Vocês já estão acostumados a ver vídeo de TV e soundbar aqui no Mundo Conectado. Home cinema como um todo. Hoje o vídeo é sobre isso, mas é bem diferente. A gente está em Manaus, a convite da Mondial, que pegou a representação da marca Aiva no Brasil e comprou a fábrica da Sony, a fábrica que fazia as melhores TVs ou uma das melhores do Brasil. Pegou a fábrica, vários funcionários com muita experiência e tem toda uma linha de montagem, incluindo linha de montagem das telas de cristal líquido e também linha de montagem das placas e botando tudo isso num corpo único e fazendo os modelos. A linha de produção deles aqui é enorme e os produtos começam a chegar no mercado em breve e a gente veio conferir e vai mostrar tudo para vocês nesse vídeo, então bora lá! Durante a visita, pude aprender cada um dos estágios de montagem das TVs que saem daqui. Por décadas, essa fábrica foi responsável por TVs e outros produtos da Sony, como o PlayStation 3, por exemplo, fabricado aqui entre 2010 e 2013. Quem nos guiou nesse tour foi o Pedro Orlando Costa, simplesmente o gerente geral da fábrica. Com 28 anos de Sony, ele era o responsável por garantir a excelência dos produtos fabricados pela marca japonesa no Brasil. Agora, essa fábrica pertence à Mondial, que representa a Iowa no Brasil, ou Aiva, conforme a própria empresa falou para a gente. Assim como a Sony, a Aiva é japonesa e fez sucesso no Brasil nos anos 90 e início dos anos 2000, com seus mini-systems e micro-systems. Quem aí lembra deles? Se você não conhecia, agora vai conhecer, já que a Aiva está ganhando muita visibilidade no varejo devido à Mondial, que é líder nacional em eletroportáteis. Nessa fábrica, estão sendo produzidas TVs de 32, 43, 50 e 55 polegadas. Em breve, eles vão começar a fabricar também as telas de 65 e 75 polegadas, todas trazendo Android ou Google TV. Aqui, também são fabricadas aquelas caixas de som grandes, para festas, mas nesse vídeo, vamos focar no processo de montagem das TVs. A meta inicial da empresa é produzir entre 300 e 500 mil TVs nesse estágio inicial, mas eles têm capacidade para bem mais, já que, por enquanto, a fábrica funciona em apenas um turno. E a essa altura, você deve estar se perguntando, quanto tempo leva para fabricar uma TV? Aqui na Aiva, a gente acompanhou todo o processo e em menos de duas horas a TV estava montada e pronta para venda. Então, bora lá ver como é que é. Galera, o rolê começa aqui na parte de SMD, onde as placas, essas aqui, essas placas virgens, começam a ser montadas nessas linhas de produção aqui. São vários processos e no final, ela sai aqui com 605 componentes já colocados, e eu vou explicar o processo passo a passo. Esse processo leva cerca de 30 minutos e é totalmente automatizado. A placa virgem entra na primeira máquina e, se não houver falhas no processo, nenhum funcionário vai mexer nela até o final da linha de montagem. Aqui são diversas máquinas automatizadas desenvolvidas pela própria Sony, o que certamente passa muita segurança quanto à qualidade de todo o processo. Nessa linha, estão sendo fabricadas placas-mãe para TVs de 32 polegadas. Ao todo, são 605 componentes em cada placa. A primeira máquina prepara a conexão de vários componentes, aplicando uma pasta de solda nos pontos de cobre do PCB. É quase como um processo de serigrafia. São mais de 2 mil pontos de soldagem e nenhum deles pode falhar. Ou seja, tudo aqui é controlado. Umidade, temperatura, pressão e a velocidade do processo. O rodo desceu, ele está arrastando a solda. É um processo de serigrafia. É um processo de serigrafia. É, exatamente. E aí, ó, agora ele terminou, a mesa desceu. E aí, nós vamos agora começar, então, o processo de montagem dos concorrentes nesses terminais que receberam a solda. A segunda máquina faz uma inspeção visual. E se algo estiver errado, ela apita e um técnico vem avaliar se existe de fato um problema ou se é um falso positivo. O gerente geral da fábrica disse que, para cada um milhão de componentes montados, apenas nove componentes apresentam algum defeito. Para você ter uma noção, na fábrica da Sony, lá no Japão, são de 12 a 13 componentes com defeitos. Então, a montagem aqui em Manaus segue um padrão de qualidade global. A fábrica da Aiva adota o conceito de Cyber Factory, ou controle de chão de fábrica, com endereçamento por códigos de barra. O funcionário que prepara as máquinas escaneia o seu crachá, os rolos de componentes e o alimentador onde os rolos são instalados e até a própria máquina. Esse processo garante que o componente seja colocado na máquina correta, com 99,9% de acuracidade. Mas, voltando para a linha de produção, as próximas três máquinas montam todos os componentes, dos menores para os maiores. Quanto menor as peças, mais rápida a montagem. A primeira máquina tem duas cabeças, cada uma com 12 agulhas, que pegam os componentes dos rolos através de sucção. É tão rápido que essa máquina monta 308 componentes em uns 30 segundos. Ao mesmo tempo, uma câmera já faz a inspeção do processo e, em questão de milissegundos, os componentes são inseridos na placa que já tinha recebido a solda. Na quarta e quinta máquinas são colocados os componentes maiores, o que leva mais tempo. Entre eles, resistores, capacitores, o processador que roda o sistema da Smart TV, as portas HDMI, portas USB e demais conexões. Já com todos os componentes inseridos, a placa passa por uma máquina com 12 estágios, que faz desde a limpeza dos terminais até a solidificação da solda, criando a interligação dos componentes com o PCB. No fim, um funcionário faz a conferência visual de forma aleatória. Ele seleciona algumas placas e verifica se todos os componentes foram inseridos corretamente. E essa é apenas uma das linhas de produção de placas de TVs. Ao todo, são 12 linhas de produção de placas ajustáveis de acordo com a demanda da fábrica. Se algo der errado no processo e o técnico não conseguir resolver, eles mandam a placa para o laboratório de análise, que fica dentro da própria fábrica. Lá, os engenheiros estudam defeito para evitar o mesmo erro no futuro. Já aqui atrás, onde eles montam os painéis LCD, tem até uma câmera positiva ali atrás. Os painéis começam por essa placa aqui, vem entrando várias folhas para ajudar a distribuição de luz perfeita. É todo um processo que chega até o final na inspeção. Olha só o passo a passo. Ao longo do tour, nosso guia falou que apenas Aiva e Samsung montam seus próprios painéis. Por conta do incentivo fiscal, eles fabricam aqui em Manaus a tampa traseira da TV, peças plásticas de fixação e o gabinete, aquele ornamento contornando a TV. São três processos importantes na montagem de uma tela LCD. Começando pela fixação dos LEDs na tampa traseira, que fazem a retroiluminação da tela LCD. Na tela de 50 polegadas, são colocadas quatro fitas com nove LEDs em cada. Ao todo, são 36 LEDs ligados através de um conector. Nesse estágio, é feito um teste para verificar se todos os LEDs estão funcionando, o que, infelizmente, não foi permitido filmar. O segundo processo importante de montagem de uma tela de cristal líquido é a colocação das folhas óticas. A partir daqui, tudo é feito em uma sala super limpa com pressão positiva. Os filtros eliminam impurezas e deixam o ambiente com partículas tão pequenas quanto o ar na altura de um voo comercial, a mais ou menos 10 km de altitude. São quatro folhas, com funções diferentes. A primeira delas, a folha branca, é feita de PET, é reflexiva e cobre toda a parte metálica da tampa traseira, deixando só os LEDs visíveis. Ela distribui a luz de maneira uniforme por todo o painel. A segunda folha é difusora, feita de PP, e neutraliza a visualização da fonte de luz para que os LEDs não fiquem marcados na tela. Depois, vem a folha prisma, que permite que apenas a luz branca consiga chegar na tela, refletindo outras cores e impurezas. E, por último, uma folha polarizadora, que garante que a luz chegue na forma vertical para entregar maior intensidade de luz em todos os pixels. O terceiro e último processo é, sem dúvida, o mais legal de acompanhar. É aqui que o painel de cristal líquido é inserido na TV. Nesse momento, um técnico pega a tela de cristal líquido com o auxílio de um robô manipulador e a posiciona em pé. Ele tira a película de proteção da tela enquanto uma pistola joga ar ionizado para evitar a criação de energia estática, que pode chegar na casa dos 5 mil volts. Após esse processo, o painel é colocado sobre as folhas óticas, é feito aterramento da placa drive e inserida a placa PECOM. A PCI de controle se comunica com a placa mãe, aquela lá do começo do vídeo, e também com os drivers na parte de trás da TV. Essa comunicação garante que o painel LCD passe à luz na medida certa, de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido. por último, cada painel passa por uma inspeção para ver se não tem nenhuma impureza, algum ponto luminoso, defeito ou dead pixel. Se a sala de pressão positiva cumpriu com o seu papel, isso não será um problema aqui. Para terminar o processo, alguns modelos são selecionados para dar uma voltinha na sala de engenharia. aqui são feitos testes de calibração, ajustes e implementações de software, testes com Android, análises da concorrência para benchmark de qualidade e por aí vai. A gente já viu a área de montagem de placa mãe, a área de montagem do painel LCD em si, e agora a gente está na área de produto acabado. Olha só, aqui atrás de mim é onde eles estão montando de fato a TV, colocando isso tudo junto numa peça que começa no início da linha de produção, vai até no final botando ela na caixa. Bora conferir. O processo de montagem começa com um teste rápido da placa mãe que não leva mais do que 10 segundos. Além disso, é feito um primeiro teste das conexões e do sistema. Depois é inserida a pasta térmica no processador e é instalado um dissipador para evitar queda de desempenho da TV por sobreaquecimento. Na parte de montagem de TVs, todo o manuseio das telas é feito por robôs para maior segurança e precisão no processo, além de menos estresse para os funcionários. Inclusive, a linha de produção pode ter mais ou menos funcionários de acordo com o número de TVs que aquela linha precisa produzir no dia. Na primeira estação, eles colocam a base para o pedestal e suporte para a parede. Já no segundo posto, outro funcionário parafusa a placa-mãe na parte de trás da TV e a conecta à placa de comunicações. Depois, a parte inferior do gabinete com caixas de som, placas Wi-Fi e outros componentes é fixado na parte de baixo. E, por fim, a tampa traseira que cobre essas placas é inserida dando uma cara de produto acabado. O próximo passo é o teste de isolamento elétrico para garantir que a TV está isolada e que nenhum cliente vai tomar um choque ao tocar nela. Continuando com os testes, a TV fica ligada aquecendo por oito minutos em um processo chamado aging, período em que a tela aquece a uma temperatura ambiente de 28 graus, transicionando entre as cores verde, vermelho e azul, o famoso RGB. Uma vez aquecida, a TV entra em uma tenda escura para ajustar o white balance ou balanço de branco e chegar num nível de branco considerado como o ideal pela Aiva. Para isso, a TV é conectada num equipamento chamado gerador de padrões e em uma câmera minolta. A leitura da câmera é comparada com o branco ideal e o ajuste são feitos por software. Nessa mesma área, eles testam novamente as portas USB, as saídas de som e o botão dedicado para ligar a TV. Na próxima etapa, é a vez de testar todas as portas HDMI da TV, garantindo que ela consiga reproduzir conteúdo 4K através de um PC ou mesmo de um drive Blu-ray. E o processo chega ao fim quando um técnico com o auxílio de um robô manipulador coloca a TV na caixa junto com manuais, cabos e controles. Daí, direto para a air de estoque, o que é realmente impressionante. Mas vocês pensam que acabou? Para a maioria das TVs, sim, mas vários modelos são selecionados para testes diversos, começando pela sala de teste de vida útil, onde as TVs ficam ligadas 24 horas por dia em uma temperatura elevada para ver quanto tempo elas duram. Além disso, eles fazem testes com variação de temperatura e umidade, indo de 0 a 40 graus. Tem também os testes de queda em vários ângulos para saber se a TV vai suportar aquelas entregas que estamos acostumados. Ah, e tem também o teste de vibração, que simula 5 mil quilômetros de rodovia no caminhão em apenas 20 minutos. E claro, eu não podia vir até aqui e ir embora sem ver um pouco da qualidade do produto que eu vi ser montado. A Aiva posiciona a sua linha de montagem como sendo premium, mas nesse momento eles estão fabricando TVs mais de entrada ou intermediárias e competindo contra a Samsung AU8000 e a LG UP7500. Em geral, o balanço de banco está bem equilibrado, fugindo do padrão asiático que é bem saturado, com a LG puxando mais para o verde nessa linha ou a Samsung que puxa mais para o azul na AU8000. No varejo, você já encontra TVs Aiva produzidas aqui nessa fábrica. Já foram produzidas mais de 35 mil unidades nos tamanhos 32, 43 e 50 polegadas, todas com o sistema Speed Smart. Durante a minha visita, TVs com esse sistema não estavam mais sendo fabricados. Os novos modelos de 32, 43 e 50 polegadas estão sendo fabricados com Android TV. Já os modelos de 55, 65 e 75 polegadas virão com Google TV. Em breve, devemos testar o modelo de 55 polegadas por aqui e testar o quão bom é o processo de montagem deles e trazer uma análise para vocês. Já deixo aqui o meu agradecimento à Aiva pela oportunidade e nos vemos nos próximos vídeos. e aí e aí e aí Obrigado.